E aqui mais uma, né? Mais uma frutinha muito bacana que eu não conhecia, nem tinha ouvido falar ainda. É uma pérola vermelha, né? Um rubizinho, vamos dizer, né, Alton? Esse é o limãozinho doce. Limãozinho doce, ou a fruta doce de limão. Fruta doce de limão. Ela tem um sabor de limão, mas é bem doce. É até açucar com calor. É, eu tô vendo aqui, ó, que tá grudando o meu dedo. Tá grudando aqui, ó. É uma espécie exótica, né? É uma parente do CITS. Tripasia trifolia. O nome científico, né? Tripasia trifolia. Se eu não estou enganado, mas qualquer coisa você pode colocar na descrição. Sim. Um nome correto, né? Pode deixar. É uma espécie asiática também, da família do CITS. Vai muito bem no vaso, produz rápido, né? Planta compacta, né? Compacta, pode ser podada, pode ser usada em jardim. É, é, até ornamental. Porque imagina isso carregado de... Esse fruto pode ser usado também em pratos salgados, em temperos, em carne, vai dar um sabor especial. Um toque muito especial, né? Muito bacana. E realmente... Podemos até chamar de quincã vermelha, né? De repente. Que ela é uma... Um mini citrus, vamos dizer. E com uma cor muito diferenciada. Eu nunca tinha visto um citrus com essa cor... Coloração da casca, né? Muito bonito. E... Possivelmente pode até ser feito doce também, né? Alguma compota com isso. Então aí, ó. Pra você que tem a sua floresta na sacada do apartamento. Essa é uma excelente opção. Né? Pode ser cultivado em vaso, ó. Tem... Ele tem pouca semente. Os que eu peguei aqui eram no máximo duas sementes. Às vezes ela tem até três sementes. É. Mas é no máximo duas sementes. Mas teve vários que eu comi que não tinha nenhuma. É. Né? Tem frutos que não dá semente. Então, assim... Plantinha muito bacana. Pro vaso isso daqui, você manter ele podadinho. Quando tiver cheio de fruta, vai ser algo... Né? Muito bonito. Espetacular. E saboroso. E saboroso. Exatamente. Muito bom de ser comido em natura. E o fruto também pode ser usado em tempero, pra saladas. E molhos, em carnes, que ele vai dar um toque especial na culinária. Muito bacana. Mais uma que eu vou fazer questão de levar pra coleção. Beleza? Então vamos ver se tem alguma coisa aí, Elton? Vamos ver então. Então vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.